Próxima anúncia eu quero dedicar em especial. Galera, pra todo mundo. Mas eu vou dedicar em especial. Pra galera que acompanha agora mesmo que eu vejo. Pra galera que dá apoio do nosso rôdeo. Dá uma força ligada. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL